Música Olá pessoal, eu sou o Bitrien versão piu piu e... Bem-vindos à Casa dos Treus e Gatos! Ora, hoje não temos unboxings! Não, hoje temos a nossa rúbrica. Ora, pois é, e na nossa rúbrica musical aqui da Casa dos Treus e Gatos, vamos ver mais um review de um disco dos Onda-Choque. E vamos então ver aqui o quinto álbum dos Onda-Choque. Este é o álbum de verão de 1989 e chama-se Será que eu penso em mim? E aqui na capa do Será que ele pensa em mim, vemos já a nossa Cristina Camilo, que faz uma gravação especial neste álbum. Portanto, este álbum foi quando a primeira formação ficou já mais que crescidinha. Então, estava na altura de fazer uma renovação. Então, esta foi a primeira renovação que o grupo sofreu ao longo dos seus mais de 10 anos de existência. Temos então aqui a nossa Cristina Camilo, da primeira formação dos Onda-Choque, na capa, com um balãozinho de pensamento com o nome do disco do Será que ele pensa em mim? Na parte de trás, vamos então encontrar uma fotografia de todos os novos membros deste álbum Será que ele pensa em mim? O quinto do Zonda-Choque. Vamos então aqui identificar os nossos novos membros. Temos então a nossa Alexandra Brandão, Suzy Gonçalves, Vera Appleton, Andrea Alveleide, Filipe Agil de Castro, Filipe Carochas, Susana Machado, Ana Paula Costa, Margarida Matias, José Pedro Brito, Pedro Matos e Sofia Brito. Fizeram também uma participação aqui a nossa Cristina Camilo, que vem então na capa, a Patrícia Castanheira e a Paula Ribeiro, como solistas em 3 das músicas. Aqui dentro, como sempre, temos uma, eu vou chamar isto de uma luva, com as letras de todas as nossas músicas aqui do nosso álbum Será que ele pensa em mim? Portanto, temos algumas aqui neste lado. Na parte de trás, temos o resto das letras das nossas músicas, todos os nomes desta nova formação do Zonda-Choque, bem como quem canta o quê. Também temos a indicação então de que temos a participação especial de 3 membros da formação anterior. Temos todas as indicações necessárias para as músicas deste álbum e temos também aqui a indicação de que a Ana Faria fez toda a direção musical e o Edwino Gamos as fotografias deste grupo. O disco, exatamente como todos os outros, é então preto, com uma bolacha vermelha, ok? E aqui poderemos então encontrar a data de 26 de 4 de 89. Vamos agora mostrar-vos aqui duas cassetes deste álbum, porque pronto, não sei o sol em disco. Temos então a cassete total com o álbum e a cassete mini. Portanto, como já sabem, a cassete do pobre e eu vou começar com esta, ok? Então aqui nesta cassete mini, temos então a indicação que tem o preço mini, exatamente por ser mais barata. E temos então a fotografia que vem na parte de trás deste álbum do Será que ele pensa em mim? Esta cassete é composta por 6 músicas. Do lado A temos o twist, romance na estrada, que são deste álbum. E esta é moza, caprichosa, que é do álbum Vem Dançar. Do lado B temos a música Será que eu penso em mim? Portanto, a música que dá nome ao álbum. E dia sim, dia não. E quando o vi pela primeira vez, do álbum Vem Dançar. Confesso que não sei porque é que neste álbum foram buscar músicas do álbum do verão anterior. E não músicas do álbum anterior, como sempre fizeram. Mas pronto, não percebo. Enfim. Esta cassete, como as outras que já vimos nos álbuns anteriores, é uma cassete preta. Ok? Vem com todas as informações impressas. A cassete com o álbum completo. Vem então redimensionada para uma capa de cassete. Ok? A fotografia não está tão cortada como a do disco. Ok? De qualquer maneira, temos a nossa Cristina Camilo aqui na capa. Esta cassete, ao contrário da Mini, é uma cassete branca. Ok? E o livreto desta cassete é como o do Namoro. Portanto, também é um desdobrável. Tal como na luva do disco, vamos poder encontrar todas as letras das canções que compõem o álbum. Mais todas as informações necessárias para este álbum. Ok? Este álbum, como praticamente todos os álbuns do Zandoshock, tem 12 músicas. Ora, e o que é que eu tenho aqui mais sobre o nosso Será que ele pensa em mim? Tenho duas coisas bem raras. Portanto, eu vou começar por esta, que é bem pequenina. É só um pinozinho, aqui com a capa do nosso Será que ele pensa em mim? E depois tenho aqui um póster. Ahaha! Pois é! Ora, e eu tenho que agradecer à querida Ana e ao Eduino aqui por este póster deste álbum do Será que ele pensa em mim? Então, estes eram os pósteres que se punham por aí pela rua para anunciar o nosso álbum. Vamos então começar pela música número 1. Olha então, a música número 1. Então, a música número 1 aqui do nosso quinto álbum do Zandoshock, que chama-se Vamos Pintar o Mundo. Ok? É uma versão da música Something's Gonna Hold Off My Heart, do Mark Almond. Como sempre, e como em todo este álbum, as letras são todas da Ana Faria. E os solistas desta canção são a Vera Appleton e o Felipe Carochas. Vamos então ouvir aqui um pouco do Vamos Pintar o Mundo. Em cima de tudo o que é triste, pintava as cores da felicidade. Rizos de prata, sonhos e lápis, pintava a guerra da cor da paz. Música número 2, aqui do nosso álbum Será que ele pensa em mim? Chama-se O Twist. É uma versão da música The Twist, de Chubby Checker. Esta versão da Ana é cantada pela Filipe Agil de Castro. E vamos então ouvir aqui a nossa música The Twist. Música número 2, aqui do nosso álbum Será que ele pensa em mim? Vamos lá todos Dançar o Twist, dançar o Twist Vamos lá todos Dançar o Twist, dançar o Twist É música romântica Ninguém lhe resiste Foi a dançar o Twist O tempo que lá vai Que a minha mãe conheceu O meu pai Foi numa festa de anos de uma amiga dela O meu pai achou a de todas a mais bela Música número 3, chama-se Cara de Boneca A música original é de Cliff Richard e chama-se Living Doll Esta música é cantada pela Andrea Alvo Leite Vamos então ouvir aqui um pouco de Cara de Boneca Mas que seca podem crer Que isto toda se ser bonita Até irrita por saber Que há quem diga que a beleza e a esperteza Não são mais Do que grandezas e versamente proporcionais Música número 4, e esta é a primeira original da Ana Chama-se Romance na Estrada É cantada pelo Felipe Carochas novamente Vamos então ouvir um pouco aqui do Romance na Estrada Foi um relato breve Uma curta história Um romance na Estrada Nos tempos de agora De agora De agora Ela deixou-me de lembrar-se um lenço azul Lá fomos para o norte E ela continuou para o sul Música número 5, do primeiro lado deste álbum Será que eu pensei em mim, dos Onda Shock Chama-se Tropical É então uma versão da música Find My Love Dos Fairground Attraction E temos então a primeira solista do grupo anterior Portanto, temos a nossa Paula Ribeiro como solista nesta música Número 5, Tropical Vamos então ouvir Oh quem me dera que um belo dia A minha linda ilha tropical Se transformasse numa verdade Que o meu sonho fosse bem real A areia sábia só E a água sábia sul E o vento sábia só Tropical 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 Música número 6 E a última deste lado A É então música que dá nome ao álbum Portanto, chama-se Será que ele pensa em mim É um original da Ana E é cantada pela Suzy Gonçalves Vamos então ouvir aqui um pouco do Será que ele pensa em mim Agora só no verão é que o vou ver Até lá não sei o que hai de fazer Será que entretanto ele pensa em mim Será que ele pensa em mim Música número 1 do lado B Deste Será que ele pensa em mim Do Zonda Shock Chama-se Tempo de Amar É a segunda música cantada por uma solista do grupo anterior Portanto, estamos a falar da nossa Patrícia Castanheira E a versão original da música chama-se Le Tant de l'Amour E é da Françoise Hardy Que curiosamente é a mesma que canta o Tu le garçon est le fil Que também é cantada pela Patrícia Castanheira Que vocês de certeza que viram aqui no nosso bemol do review do Na Minha Idade Mas se não viram eu vou ser um fofinho para vocês E vou deixar aqui em cima no i Para poderem lá e ver quando acabarem aqui o nosso review Desde Será que ele pensa em mim Vamos então ouvir aqui a música número 1 Do lado B Tempo de Amar É um tempo de amar De rir e cantar Fazer bons amigos Ter sorriso para dar Força para enfrentar Tristezas e perigos É um tempo de amar De rir e cantar Para mais tarde De recordar Dizem que sendo novos Somos reis do mundo Música número 2 Do lado B Chama-se Quero Ser Famosa A música original chama-se I Should Be So Lucky E é da Kylie Minogue Esta versão da Ana É cantada pela Esqueci Esta versão da Ana É cantada pela Margarida Matias Vamos então ouvir aqui A música número 2 Do lado B Quero Ser Famosa Margarida Matias Mas depois é bom De rir e rir o som Novo-se atrasos No final Agora Já estou a aprender Como é que é de fazer Cuidar da vida Estarão E dar uma discussão Quero ser famosa Sou a preciosa E acho que não é o mal Quero ser famosa Música número 3 Do lado B Temos então A última solista Do grupo anterior Portanto Já sabem que eu estou a falar Da Cristina Camilo Que vem da Kappa A música chama-se Navegar E a música original Chama-se Orinoco Flow E é dos Enia Vamos então ouvir aqui Um pouco da música Navegar 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 Vou andar Vou correr Vou perder-me em cada tempo Vou andar Vou correr Vou perder algumas guerras Vou andar Vou correr Aprender canções no vento Vou andar Vou morrer De curar cada momento Música número 4 Chama-se Deixem-me em paz É cantada novamente Pela nossa Margarida Matias E é uma versão da música Dos common art Never can say goodbye Vamos então ouvir aqui Um pouco da música Deixem-me em paz Seus irmãos fazem a esteira Quem para este contexto Sou eu Acho que Acho que Não se faz Por favor deixa-me em paz Só quem será capaz Música número 5 Chama-se Desencontros É um dueto Entre a nossa André Alveleide E o Pedro Matos E é uma versão Dos Will to Power Da música Baby I Love Your Way Free Bird Medley Vamos então ouvir aqui Um pouco do Desencontros Desencontros De amor Desencontros Desencontros De amor Desencontros Faz-me um favor Se eu dissesse que sim Ganha-me a garantir E chegamos ao fim Do nosso álbum Será que ele pensa em mim A nossa última música É uma regravação Da música Que dá nome ao grupo Portanto já sabem Que estamos a falar De onda choque A primeira regravação Que se fez Desta música Há mais umas quantas Nós chegaremos lá E nós chegaremos lá Esta versão Então cantada Pela Alexandra Brandão E como já sabem Esta música É mais um original Da nossa Ana Faria Vamos então aqui Recordar Na música On The Shock On The Shock E pronto pessoal Chegamos aqui A mais um fim Da nossa rubrica Bemol Hoje com o quinto álbum Do Os On The Shock Será que ele pensa em mim? Como sempre Não se esqueçam de deixar aqui O vosso like Ou o vosso dislike No vídeo Muito importante Para o progresso Do nosso canal Aqui da Casa dos Teus Gatos Podem deixar também Aqui em baixo Todos os comentários Que quiserem Sobre aqui O nosso vídeo Sobre Se recordam ou não Destas músicas Se este álbum Vos diz alguma coisa Ou não Vou deixar aqui também Todas as redes sociais Da Casa dos Teus Gatos Onde principalmente No Instagram Poderão ver Spoilers Do que vem No próximo domingo Sempre assim Uns miminhos Para quem está atento Às redes sociais Pois é Pois é Como já sabem Eu sou o Glitriano Versão Piu Piu E vou ficar aqui À vossa espera Na próxima vídeo Da Casa dos Teus Gatos Até lá Um desaço Como sempre Isto é uma Vamos gravar tudo outra vez Eu sou o Glitriano